E o time de Bragança Paulista vive o momento 3 em 1. O Red Bull Bragantino vai para a sua terceira competição simultânea neste mês de abril. O Braga já está disputando o brasileiro da Série A, a Sul-Americana. E agora vai estrear na Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil, o Massa Bruta já tem jogo nesta quarta-feira. Irá entrar direto na terceira fase da competição e irá encarar o Souza da Paraíba. Inclusive, o time paraibano vive uma temporada mágica. Campeão daquele estado, depois de 15 anos, o Dinossauro chega a esta fase da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Mas logo de cara vai ter que enfrentar um Bragantino que já conhece a competição. Mas que no ano passado não foi tão bem assim. O Massa Bruta foi eliminado na segunda fase pelo Ipiranga. Por isso, Pedro Caixinha sabe das dificuldades deste campeonato. E agora terá que trabalhar muito com o seu elenco, com os seus comandados, para não cometer os mesmos erros do ano passado. Tivemos muitas dificuldades no Bahia da Feira, no ano passado, na primeira rodada da Copa do Brasil. Fomos muito bem eliminados, e é preciso lembrar isso, pelo Ipiranga na rodada seguinte. Pela nossa qualificação anterior, estamos nesta rodada. E sendo uma competição de mata-mata, nós também temos a ilusão de continuar em frente, respeitando o adversário. Mas queremos ter uma prestação totalmente diferente, com dignidade e com total respeito do adversário que é o Sousa. Eu acho que a preparação do jogo vai ser muito mais emocional. Muito mais ao nível da atitude, em termos da forma pela qual nós temos que abordar este jogo. Com toda a seriedade e com uma atitude competitiva muito, muito grande. Para este jogo dentro da Copa do Brasil, o técnico português terá de volta os meias Lucas Evangelista e Matheus Fernandes. Além do atacante Elinho. Todos eles recuperados e liberados pelo Departamento Médico. O que deverá fazer com que o técnico Pedro Caixinha dê um pouco mais de ritmo na parte ofensiva da sua equipe. Vamos usar os palpites para este jogo. A Copa do Brasil, este sistema de mata-mata, o importante é não perder o jogo fora. Claro que o favorito é o Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Sousa. Só que nós já vimos nessa competição, favoritos caindo fora. Porque vai enfrentar um time que não tem muito conhecimento do comportamento técnico do time adversário. Mas qual o palpite de vocês? O próprio Cruzeiro foi vítima do Sousa. Cruzeiro é um dos grandes do futebol brasileiro. Foi eliminado pelo Sousa na Copa do Brasil na primeira fase. Eu acho que dá empate hoje lá. No primeiro jogo, acho que foi dar empate entre Sousa e Red Bull. Mas o Bragantino aqui deve sacramentar a classificação. No jogo de hoje tem vários adversários além do Sousa. Campo, timidez do estádio, pressão. Que o Red Bull não está tão acostumado assim, né? É complicado. Você jogar numa cancha complicada, buraco, grama, toceira, vestiário ruim, logística, longe pra caramba. Então tudo isso atrapalha, não é desculpa não. Eu acho que eu vou com o Catarino. Hoje empate. Mata aqui em Bragança. Essa é a diferença, né? A partir da terceira fase são dois jogos. Até então era só mata. É, nas duas primeiras fases é mata, né? E a partir da terceira fase com os times que também estão na Libertadores, aí começa a fase de mata-mata. Eu só não entendo, né? Um campeonato que dá uma premiação gigante, um campeonato altamente rentável, com todo o respeito. Mas como é que pode jogar num campo desse? Tudo bem, é uma competição nacional, tem que envolver o Brasil inteiro. Envolva o Brasil inteiro, mas o time que vai participar não pode mandar jogo no seu estádio. Não oferece a mínima condição, como disse o CH, de vestiário, de gramado. A logística pra chegar é complicado. Teria que se deslocar pra uma cidade maior, próxima, que tem um estádio em condições de mandar o jogo. Isso é o mínimo, né? Mas a gente, infelizmente, é tocado, eu tô falando da CBF, por gente que faz política. Não toca futebol de maneira profissional, né, Batista? A gente sabe como é que a banda toca e, infelizmente, essas coisas continuam acontecendo pela politicagem implantada, enraizada na CBF. Na série, no Campeonato Paulista, né, por exemplo, Batista, há um rigor muito grande com relação à estrutura de estádios, inclusive pra séries inferiores de campeonato. Por exemplo, no Campeonato da Série A3, por exemplo, há toda uma preocupação e uma cobrança por parte da federação com relação à qualidade do estádio. Claro que não são Marenas, mas são estádios que precisam ter a qualidade mínima. A gente não percebe na CBF esse mesmo rigor e essa mesma cobrança. Eu garanto que na Série A3, todos os estádios são melhores do que o estádio hoje que o Bragantino vai jogar. Mas é isso que o Vladimir Catarino falou, o rigor da Federação Paulista. Campeonato Paulista, quem comanda é a Federação Paulista. Agora, a Copa do Brasil é a CBF e aí entra nisso que o CH colocou, né, a tal da politicagem.